É, agora, o que é duro é você apanhar o caldo, e quem viveu em casa, cheio de limites, geralmente vai partir, porque parece que tudo dá em margar, só pra tudo. Falando um pouco de babarão, é outra figura, eu fico pensando, mas novamente, como é que um babarão, no nome de Deus, vira um traidor do povo de Deus, agora recebe convite para amaldiçoar a família, o povo de Deus, e não adiantou, desculpe, eu falo a grega, que é mais conhecida, a grega, 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 não está vendo nada, não sente nada, é tão insensível assim, grega, ouve palavras, e tem gente que, inclusive, na igreja, conta isso como um vampiro, não, quando as calças, as calças, as calças, as calças, isso não é coisa de ninguém se alegar, é irmão, a própria Bíblia, mas está Deus a rio, a boca de quem? do luto, um profeta, um creme, precisar de um grega, para ouvir, isso é o índice, mas Badalão, parecia que foi, esse é o índice, quando o anjo, não, deixa esse cabra aí, Deus disse para mim, Deus põe o Messias, e nunca viu, mas ele paga, chegou lá, quente, arrumou o altar, não deu, armou, Badalão tentou amaldiçoar, não conseguiu, mas ainda criou o problema, Ele disse, olha Eu não pude por aqui Porque quem é do reino Sabe os pontos fracos do reino A gente dá o problema Do calabaco pra mim É porque ele conhece as portas fracas Ele sabe como é que você Leva a vantagem sobre esse povo Misturando Casa de vida que você Que o filho dele Deixa os filhos dele casarem Quando aconteceu isso Foi 24 mil mortos Ele disse, olha Porque Deus não gosta De qualquer maneira Balaam ganhou e paga Olha Aqui diz De Nabucodonosor